Fala galera, Edu Oliver aqui, sejam muito bem-vindos ao programa Voz das Arquibancadas. Segunda-feira, início de semana, rodada completa aí no Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, tem muito jogo aí para a gente poder falar um pouquinho, mas antes de começarmos a falar desses jogos, tanto do Brasileirão da Série A quanto da Série B, hoje, infelizmente ou felizmente, nós vamos começar falando de um tema polêmico do apresentador e ex-jogador Neto, que nesses últimos programas dele aí, ele teve uma fala extremamente maldosa, infeliz, se é que podemos dizer assim, com a torcida do Corinthians. Um cara que se diz tão corintiano, foi tão preconceituoso e infeliz em sua colocação. E nós vamos abordar alguns temas, porque ele citou, em uma das falas dele, se corintianos que têm podcast, canal no YouTube, se eles são sócios do clube. E aí nós vamos abordar esse vídeo para que vocês possam entender, e eu vou fazer a minha análise em cima do que eu acho. Porque já que ele se prontificou dessa forma, assim como você diz, Neto, que você não tem rabo preso, que você fala mesmo, eu, Edu Oliver, também falo. E vou defender aqui o lado do torcedor corintiano, em cima das suas falas. Aqui ninguém vai te desrespeitar, te xingar, te ofender, muito pelo contrário. Nós vamos abordar o tema em cima do que você falou, e das suas contradições, que são várias. Porque você é o mesmo cara que bate a sopra, você incentiva a violência como incentivou, em vários momentos, até em falas no seu programa, e depois diz que não incentivou, depois diz que não falou, ou mostra para o público um lado de um personagem e não de um cara real. Então nós vamos mostrar algumas das suas falas, mas antes disso, para que você, torcedor corintiano, que está em casa nos acompanhando, acompanhe primeiro a fala do André Negão, que foi a mesma fala que o Neto usou em um dos seus programas agora, se referindo à torcida do Corinthians. Acompanhe o que o André Negão falou, e na sequência o que o Neto falou. E aí eu vou voltar para fazer a minha análise em cima da fala infeliz do ex-jogador Neto, que era o meu ídolo. Eu tinha o Neto como ídolo. Tinha você, Neto, como ídolo. Você, para mim, era um dos maiores ídolos da história do Corinthians, ao lado do Marcelinho. Mas você conseguiu fazer com que eu perdesse essa admiração por você. Para mim, você já não é mais ídolo de nada. Você já não me representa mais como torcedor corintiano. Até pelas suas incoerências. Até pelas suas falas. Você não me representa mais. Cara, tinha tantas pessoas que me mandavam mensagem falando, ah, o Edu, o novo neto da TV brasileira, o Edu Oliver, novo neto, porque sou polêmico, porque assim como você, também falo, não tenho papo na língua. Só que hoje, cara, eu via isso como um elogio. Mas hoje eu já não gosto mais dessa comparação. Porque se tem uma coisa que eu não sou, é incoerente. Se tem uma coisa que eu não sou, é um personagem. O que eu sou aqui, eu sou lá fora. Como o Edilson diz que você é um personagem. E nós temos aí até a fala do Edilson para mostrar depois. Eu não sou personagem. Eu posso errar nas minhas colocações. Posso errar e vir aqui e pedir desculpa. Mas fazer o que você faz, você incentivar, como você em vários momentos incentivou, a torcida do Corinthians ir lá protestar e depois você é o mesmo que diz que a torcida não tem que protestar e desce o cacete na torcida, mostra que você é um cara que não tem coerência no que você faz e principalmente no que você fala. Mas a gente vai falar mais ainda, porque está engasgado um monte de coisa aqui. Mas eu vou mostrar agora para você, torcedor corintiano, a fala do André Negão e na sequência do Neto. E a gente volta para abordar. É seis horas da manhã, como não tinha academia, eu estou aqui, o cara mandou naquela hora. Eu falei para ele assim, o que você quer saber? Ah, porque o clube está desmendo, porque o clube está não sei o quê. Eu falei, ô chefe, deixa eu falar uma hora para você. Você é sócio do clube? Ele falou assim, não, não sou sócio do clube. Eu falei assim, você é sócio torcedor? Não, eu não sou sócio torcedor. Eu falei assim, você tem o cartão BMG? Ele falou assim, não, eu não tenho. Ele falou, então eu não posso te responder nada. Eu não posso te responder nada. Sabe por que eu não posso te responder nada? Você não tem... Porque você é um cretino. Você não é corintiano. Olha, pode se perder muito comentarista e muito corintiano que tem canal hoje, né? Tem um monte de corintiano, só mete o pau. Vocês são sócios do Corinthians? Vocês são sócios? Aqueles que são corintianos mesmo. Vocês são sócios? Vocês vão lá. Vocês... Nós aqui, nós somos comentaristas e apresentadores. Agora, vocês por it aí que abre YouTube, podcast e não sei o que, tá? Vocês são sócios? Vocês vão lá, vocês sabem do que acontece? Vocês sabem o que o Roberto de Andrade fez? Mário Gobi, o ex fez? Vocês sabem ou não? Vocês têm entendimento da dívida que foi deixada? Não sabe? Ah, que legal. Pode voltar aqui, Eric, pra mim tela cheia. Obrigado. Cara, o que falar... Eu tô até me segurando e me ponderando em algumas coisas, porque eu não vou... Eu não vou falar tudo o que eu penso, da forma que eu penso. Eu vou falar o que eu penso, mas eu não posso colocar algumas coisas para não trazer problema para a TV. Mas, eu vou dizer uma coisa para você, neto, ex-jogador neto. Então, quer dizer que 40 milhões de corintianos que existem no país inteiro, no mundo inteiro, aproximadamente é a média da torcida do Corinthians, as 40 milhões. Hoje, dentro do Parque São Jorge, vamos colocar 10 mil sócios. Tem 10 mil corintianos sócios. Os outros 39 milhões, 990 mil torcedores corintianos espalhados no mundo inteiro, eles são menos corintianos porque não são sócios do clube? Eles são menos corintianos do que você, neto, porque você paga mensalidade lá no Corinthians, mas não frequenta o Parque São Jorge? Ou você frequenta? Ou você vai falar que você frequenta? E se eu não estiver enganado, nem na última eleição você votou. Tá? Você é um cara oportunista. Você não frequenta o Parque São Jorge. E isso torna o corintiano que não é sócio, menos corintiano do que você? Muito pelo contrário, meu irmão. O corintiano, principalmente, então, a rapaziada dos gaviões, da camisa 12, do pavilhão 9, da estopim, do coringão chopp, fiel macabra, vocês não são corintianos, pro neto. Porque a maioria que lota o estádio não é sócio do clube. Você sabia disso, José Ferreira Neto? que a maioria dos torcedores, principalmente das organizadas, não são sócio do clube? A grande maioria não é? E eles lotam o estádio, e eles levam o Corinthians, empurram o Corinthians. Eles são menos corintiano? Eles não podem falar? Não podem ter programas, né, em YouTube, em rede social, ninguém pode falar do Corinthians, que você diz que só critica? É lógico que só critica. O que tem de bom pra falar dessa gestão do Duílio? O que tem de bom pra falar desse time? Desde o começo do ano, passando vergonha, sendo eliminado, sendo eliminado no Paulista, na Libertadores, não conseguindo vencer partidas no Brasileiro, brigando contra o rebaixamento, você quer que fale o quê? E aí você vem com a sua hipocrisia, falar de números, se vocês sabem o que o Roberto de Andrade fez, o que não sei quem fez, agora você quer falar de números? Porque até então você estava lambendo, seu Duílio Monteiro Alves. Até então você ficava lambendo, dizendo que o Duílio era o maior presidente da história do Corinthians, que o Duílio era fantástico, que o Duílio estava colocando as contas em ordem, e agora que o seu Duílio meio que fez as paz lá com o André Sanches, aí você agora resolveu falar dos números? Ou você descobriu o planeta Terra? Qual a grande novidade que você está falando agora de números? Números esses que os torcedores já vinham mostrando, que outros programas de televisão já vinham mostrando, e você só começou a mostrar agora, porque você lambia o Duílio, porque você não colocava a verdade. Então para de ser cara de pau, para de ser incoerente nas coisas que você fala, e respeita a torcida do Corinthians, porque você não frequenta o Parque São Jorge, tá? Não adianta ser sócio só, não, meu irmão, você tem que frequentar, e os seus interesses são muito mais políticos, do que pensando no torcedor corintiano, ou você vai falar pra mim que é mentira. Então você é um puta, cara, oportunista, cara. Seja um pouco mais corintiano, seja coerente nas suas falas, cara. Tenha respeito pela torcida do Corinthians. Eu não sei como você ainda consegue ser um apresentador na Bandeirantes, porque o tanto de... Isso mesmo que você imaginou, você só fala asneira, cara. Ultimamente você só fala asneira. Gostava muito de você, mas esse respeito acabou, cara. Acabou. Nem o seu programa eu assisto mais. E eu só vim falar nesse tema porque as pessoas me mandaram muitas mensagens na rede social, falando, Edu, você viu o que o Neto falou? Você viu o que o Neto falou? Você viu o que o Neto falou? E eu falei, cara, eu nem vi, eu nem assisto mais esse programa. E aí, por muitas pessoas terem mandado, eu fui ver o que o senhor tinha falado. E aí, quando eu me deparo com esse vídeo, é lamentável, é vergonhoso, é nojento a forma que você fala da torcida do Corinthians. Tá? Como? É, vocês aí só descem o cacete. Sabe por que a gente desce o cacete? Porque a gente fala aquilo que o torcedor gosta de ouvir, meu irmão. Aquilo que é a realidade do clube. O Corinthians afundado em dívida. Um time sem vergonha que não representa a camisa do Corinthians. Jogadores velhos jogando no Corinthians e sem comprometimento. E aí, você quer que fale o quê? Fale bem? O ano do Corinthians tá maravilhoso pra gente vir aqui só falar bem. Quem falava bem do Duílio era você, que é um puxa-saco dele. E agora fica lambendo o Augusto Melo. Né? Só que você, meu irmão, uma coisa eu posso te garantir, ninguém compra a sua ideia. Você tem uma ilusão e acha que vai ser presidente do Corinthians em 2026. Você não vai ganhar nunca. Nunca. Você vai ganhar. Sabe por quê? Porque você não é verdadeiro no que você faz. Você sempre vem com esse seu papo, esse seu personagem pra fazer média com a torcida. Você bate a sopra. Ao mesmo tempo que você critica muitas vezes, você joga as pessoas na fogueira ou inflama, principalmente o torcedor corintiano, quando você fala de salário de jogadores. Fulano ganha um milhão. Fulano ganha 500 mil. Igual você falou do Juliano. Que tem que ser no terror e nós vamos mostrar as suas falas. Tá? Então você é um cara que você precisa ter mais verdade dentro de você antes de você falar da torcida do Corinthians. porque dane-se, meu irmão, o torcedor que não é sócio. Antes todos fossem, mas você acha que a torcida do Corinthians ou o torcedor tem 3 mil reais pra pagar pra ser sócio do clube? Você acha que todo torcedor corintiano tem esse valor ou dispõe desse valor? E 3 mil reais mais 230 mensal na mensalidade. Você acha que a torcida do Corinthians tem? Tem corintiano, irmão, que ele vende o almoço pra poder comer a janta. Que ele faz sacrifício pra poder assistir o Corinthians. Mali-mali paga lá ou consegue pagar um ingresso. E muitas vezes se sacrifica pra pagar o ingresso. Você acha que nas condições que o país vive hoje, que os brasileiros, na maior parte aí, e a torcida do Corinthians, que no geral é uma torcida de classe humilde, você acha que cada torcedor corintiano tem 3 mil reais pra pagar de mensalidade por mês? Seu hipócrita! Você é um hipócrita, cara! Você não me representa como corintiano. Então, já que você tem a grana toda, você é o bam-bam-bam, o único cara que pode falar do Corinthians, vai lá e faz caridade pra torcida do Corinthians e paga a mensalidade de todos os corintianos pra se tornarem sócios do clube. Então, para de ser hipócrita e tenha respeito quando você for falar da torcida do Corinthians e principalmente daquele torcedor mais humilde que não tem condição de pagar a mensalidade por mês e muito menos ser sócio do clube. Pra você é muito fácil, né? Pagar e nem ir no clube. Mas tem corintiano que não paga porque ele não tem condição, porque senão todo corintiano era sócio do clube. Então, você tenha respeito quando você for falar da torcida do Corinthians e se referir a todos que tem canal no YouTube, podcast, as pessoas estão tentando buscar um lugar. O sol brilha pra todo mundo ou você acha que você é o sol? Que só você pode brilhar? Que só você pode falar do Corinthians? Quem é você, cara? Você foi um belo batedor de falta? Ganhou um brasileiro em 90 pelo Corinthians e se acha o maior ídolo da história do Corinthians. Tá? Pra mim, cara, você é um hipócrita e você não me representa. Então, cara, não venha falar de torcedor que vocês são sócios. Quem mora lá no Paraná, quem mora em Minas, quem mora no Japão, quem mora na Austrália, que é corintiano e muito mais do que você, porque esses corintianos vão muito mais em jogo do que você mesmo. Porque você ir lá fazer jogo na cabine com a sua rádio é muito fácil. Qual jogo que você foi na arquibancada no meio da torcida do Corinthians? Qual caravana que você pega pagando do seu bolso pra ir ver o Corinthians jogar? Então tem corintiano que é muito mais corintiano do que você e eu sou muito mais corintiano do que você. Porque eu também sou comentarista, como você falou aí no seu programa, nós somos comentaristas e apresentador. Sou apresentador, sou comentarista, sou torcedor do Corinthians e vou muito mais no jogo do que você. Pago do meu bolso o meu ingresso. Eu não pego ingresso de graça na torcida. Pago do meu bolso. Nunca peguei um ingresso na torcida de graça. E não é porque eu tenho programa e que amanhã eu possa estar na maior emissora do Brasil. Você entendeu? Eu vou continuar pagando o meu ingresso e vou continuar indo no jogo. E sou muito mais corintiano do que você. Respeito a torcida do Corinthians. E o meu programa Voz das Arquibancadas é a voz do torcedor. E essa minha indignação é indignação de muitos que se revoltaram com o seu vídeo. Tá? Então agora nós vamos mostrar alguns vídeos com a sua incoerência. Você diz que você é contra a violência, né? Você é contra, né? A violência, né? Você é um hipócrita, cara. E nós vamos mostrar agora as suas falas uma das suas falas que não corresponde com o que você é. Primeiro, Eric, coloca o neto descendo pau na torcida do Corinthians que foi lá em Santos protestar na porta do hotel. Coloca ele descendo pau e depois coloca as falas dele em um dos programas quando ele diz que a torcida tem que cobrar mesmo. Nós vamos por parte. Cada parte eu vou voltar para falar um pouquinho da sua incoerência. Ex-jogador neto. Coloque aí. Vamos lá. Que torcida que é essa? Esses que estavam lá que não deixam o seu ídolo entrar no hotel. Que torcida que é essa? Aqueles que estavam lá e podem ficar bravos comigo, hein? Podem me xingar, podem fazer manifestação, podem me xingar na internet porque eu não estou nem aí. Muito pelo contrário. Aquilo que eu falo eu aguento a pancada. Aí a torcida do Corinthians se sente no direito de protestar lá. Protesto é protesto democraticamente. No meu ponto de vista. E tem que protestar. É a situação. Eu acho que o torcedor tem o direito de cobrar e muito. E eu fui muito cobrado como foi jogador. Pela Gaviões, pela Camisa 12, pela Pavilhão, por todos. Pela Estopi que faz parte... Aí. Essa é uma das contradições dele. Primeiro ele desce a lenha, né? Primeiro ele desce a lenha que a torcida foi lá cobrar. Depois ele diz que tem que cobrar mesmo em outros programas. Que não, desde que seja pacífico o protesto. E o protesto que os caras fizeram lá em Santos foi pacífico. Não bateu em jogador. Ah, porque os jogadores não desceram do ônibus. Mas se fosse pra agredir, tinham quebrado a janela do ônibus, tinham dado pedrada, tinham tacado rojão, tinham feito tudo. E não fizeram. Então o protesto foi pacífico. E esse mesmo protesto que você diz aí em um dos seus programas que você defende. E tem que cobrar mesmo. A torcida do Corinthians tem que cobrar. Então, cara, você não tem coerência no que você fala. Você não é verdade. Você fala uma coisa e depois diz outra. Esse é só um dos vídeos. Agora vamos pro próximo. Qual que é o próximo, Eric? Coloca o próximo aí pra gente, por favor, que depois eu vou analisar. Tem outras falas dele aí. E uma das falas, você, seu neto, você incentiva, você que falou tanto da violência, né? Da torcida. Que direito vocês têm e não sei o quê. E que direito você tem de inflamar a torcida pra cobrar determinados jogadores, como você disse, que o Juliano ganha 500 pau por mês e tem que jogar no terror. Coloca aí mais uma das falas dele. Seu Juliano, você parece que você tá com uma vassoura nas costas. Pô, parece que você tá com 200 quilos nas costas. Você ganha 500 pau por mês. 500 pau por mês, irmão. É porque eu jogava com terror mesmo. Porque quando eu jogava no Corinthians, acabava um jogo desse, era eu que a torcida queria. Era eu que a torcida xingava. Era eu que era o crucificado. Eu que era o gordo, o que não corre, o mercenário. E eu ganho. Porque roubou ou furtou duas caixas de leite, tomar tapa na cara. Quem tem que tomar tapa na cara é quem é dono do supermercado. Que nem daqui vocês são. Mas nós não fazemos nada. Ah, você não incentiva a violência, né, Neto? Isso aí é o que que você fez do Juliano? Isso aí é o que que você fez do Juliano? Falando que ele tem que jogar no terror. Jogando a torcida contra o Juliano. Dizendo que ele ganha 500 pau, que ele tem que jogar no terror. E aí o mesmo cara que reprova a torcida do Corinthians que foi lá protestar no hotel, é o cara que diz que o dono do mercado tem que tomar tapa na cara. Tapa na cara, meu irmão. Se incentivar a bater na cara do cara e dane-se se o dono do mercado colocou. Na ocasião ele tava se referindo lá a duas pessoas que foram pegas lá roubando leite no mercado. Falou que quem tem que tomar tapa na cara é o dono do mercado. Esse é você e você não incentiva a violência? Você não estimula o ódio nas pessoas? Compre a sua ideia quem quer. Você não tem coerência no que você fala. E aí você fala que não incentiva a violência, mas diz que o Juliano tem que jogar no terror. você joga pra torcida do Corinthians o tempo inteiro e inflama no torcedor corintiano essa agressividade dele cobrar o Juliano e cobrar tantos outros jogadores que você diz aí no seu programa quando se refere o cara ganha o cara ganha um milhão não corre não faz isso não faz aquilo então seja mais coerente cara porque você incentiva a violência sim e isso que você faz é incentivo a violência dá tapa na cara você que se diz tão arrependido que um dia cuspiu na cara do árbitro até me fugiu agora da memória não sei se é José aparecido me perdoa não lembro agora o nome do árbitro que você disse arrepender que foi uma das piores coisas que você fez na sua vida ter cuspido na cara do árbitro mas mandar dar tapa na cara dos outros você não tem peso na sua consciência aí não te dói aí não te dói mandar o Juliano ser cobrado no terror pode mas o Gaviões a Doze ou a Estopia ou quem quer que seja foram lá cobrar é porque são os vândalos né você não tem coerência no que você fala mas vamos continuar acompanhando mais um dos seus vídeos em que você fala qual que é o próximo Eric pode colocar o próximo você Daniel Alves é o estuprador então é pra todo mundo o palco tá em cima chamou o Daniel Alves de estuprador certo e aqui ninguém tá defendendo o Daniel Alves não o Daniel Alves errou tem que ser punido já tá preso e vai pagar pelo crime que cometeu perfeito você ter defendido só que aí você mostra o quanto você é incoerente quando você chama o Daniel Alves de estuprador o Robinho de estuprador mas o Cuca que veio pro Corinthians você afinou você amenizou porque era seu amiguinho então não defenda a causa de estupro irmão não levante bandeira a favor de defender a causa se você não é capaz de ir até as últimas consequências por ela seja com quem for e o Cuca seu eu ia falar um negócio aqui ia falar mas eu não posso sabe mas o Cuca que é seu amiguinho você afrouxou aí você espanou né coloca agora aí ele chamando o Daniel Alves de estuprador o Robinho de estuprador e depois ele é afinando pro Cuca porque é amiguinho dele coloca aí o incoerente falando você Daniel Alves é o estuprador então é pra todo mundo o palco tá em cima tá em Francisco tá me entendendo o Robinho é estuprador alguém qual comentário faz a justiça italiana e o que ele fez pro mundo ele é Cascão pro mundo ele é ele foi condenado a nove anos meu irmão e aqui muitos comentários inclusive da Globo defenderam ele todos os lugares todos os lugares todo mundo tem o direito de falar o que quiser só que é o seguinte o fato é esse e o Corinthians que contratou ontem o Cuca sabia de tudo isso o Duílio o Alessandro e a torcida tá manifestando não é toda a parte não não é a maioria não o Corinthians sabia de tudo isso antes de aí ele afinou né aí não é toda a torcida do Corinthians aí o Cuca que tem que vir falando porque você não chamou o Cuca de estuprador porque ele também foi condenado meu irmão e aqui não sou eu que tô falando não sou eu que condenei o Cuca o Cuca foi condenado meu parceiro o Cuca foi condenado e você não usou essa mesma agressividade pra chamar o Cuca de estuprador como você chamou o Daniel Alves e o Robinho porque o Cuca é seu amiguinho então para de ser covarde para de ser incoerente para de ser imparcial antes de você ficar falando esse tanto de asneira que você fala na televisão tá então eu só tô mostrando aquilo que você você de fato é você morde a sopra você literalmente é um personagem hoje hoje eu entendo perfeitamente a fala do Edilson Capetinha que você é um personagem porque um cara que tem coerência ele segue uma linha meu irmão eu posso errar e eu chegar aqui e falar ó pessoal me perdoe errei igual eu chamo o Botafogo de cavalo paraguaio que pra mim é o cavalo paraguaio vem jogando bem tá surpreendendo acho que todo mundo tá surpreso tá surpreso com o Botafogo mas pra mim ainda é um cavalo paraguaio se chegar no final do Brasileiro o Botafogo for campeão eu venho aqui e falo ó toda a torcida do Botafogo presidente dirigente me perdoe não acreditei no Botafogo chamei de cavalo paraguaio parabéns eu mas foi uma opinião agora eu defender uma bandeira igual você defende várias aí e depois você espana porque o Cuca é seu amigo mostra que você é um cara incoerente então você fala uma coisa e nos programas depois fala outra fala num dia uma coisa nos outros falam outra mas tem mais pessoas que também pensam sobre essa situação sua tem outras pessoas inclusive o Pedrinho da Esporte TV que jogou muita bola tenho muita admiração muito respeito pelo Pedrinho tá assim como tenho por outras pessoas que eu gosto no meio do futebol como o Benja que é um que você também derrubou pediu a cabeça do Benja gosto muito do André Galvão gosto muito do pessoal lá da Top Esporte do Rogério do Marcelinho cara tem muita gente que eu gosto muita gente que eu gosto você entendeu e aí o Pedrinho é um deles e vamos ver o que o Pedrinho falou esse próximo vídeo é o do Pedrinho já Eric ou é outro se tiver coloca na sequência que eu vou lembrando aqui de tudo porque eu não sou um personagem eu falo o que eu penso não é um texto decorado então pode colocar Eric vamos partir desse princípio agora do lado de cá com um pouco mais de coragem de maturidade o que eu posso passar e para deixar claro também muitos ex-atletas que tem muita voz na comunicação que acham que não estimula a violência estimula o tempo inteiro falando fulano ganha muito joga nada aí a torcida que uma boa parte dela não tem uma capacidade de entender que ele está falando uma tremenda asneira leva isso para um lado violento e ele vai continuar achando que não está estimulando violência estimula o tempo inteiro e seu Juliano você parece que você está com uma vassoura nas costas pô parece que você está com 200 quilos nas costas você ganha 500 pau por mês 500 pau por mês irmão é porque eu jogava com terror mesmo porque quando eu jogava no Corinthians acabava um jogo desse era eu que a torcida queria era eu que a torcida xingava era eu que era o crucificado eu que era o gordo o que não corre o mercenário e eu ganhei aí aí o que o Pedrinho falou que ele estimula que depois ele debateu ele foi responder o Pedrinho lá e falando porque ele adora falar da Globo ele adora criticar a Globo o pessoal da Globo ou é muita vontade de trabalhar na Globo ou enfim deixa para lá mas o que importa é a fala do Pedrinho e aí o que o Pedrinho falou Eric por favor coloca de novo o que o Pedrinho falou só o Pedrinho não precisa pôr o Neto não só o Pedrinho dá para pôr Eric se der para pôr coloca de novo só o que o Pedrinho falou peguei o Eric aqui de surpresa mas está tudo bem se conseguir coloca aí no que o Pedrinho falou porque o que o Pedrinho falou o que o Pedrinho falou foi a verdade meu irmão a gente viu ali a fala do Pedrinho quando ele se referia ao Neto dizendo que ele estimula o tempo inteiro a violência quando ele fala que fulano ganha 500 mil ganha 1 milhão ganha não sei o que e ele não concordou e o que o Pedrinho falou a gente mostrou ele se referindo ao Juliano dizendo que o Juliano ganha 500 pau por mês fazendo questão de escancarar o salário do Juliano e dizendo que o Juliano joga no terror que ele precisa que ele tem que jogar no terror então está aí coloca aí com um pouco mais de coragem de maturidade o que eu posso passar e para deixar claro também muitos ex-atletas que tem muita voz na comunicação que acham que não estimula a violência estimula o tempo inteiro falando fulano ganha muito joga nada aí a torcida que uma boa parte dela não tem uma capacidade de entender que ele está falando uma tremenda asneira leva isso para um lado violento e ele vai continuar achando que não está estimulando violência estimula o tempo inteiro estimula o tempo inteiro parabéns Pedrinho parabéns Pedrinho você foi sensacional você foi sensacional porque é isso que ele faz estimula a violência o tempo inteiro e aí nós mostramos ele falando a fala dele contra o Juliano quando ele joga ele diz que o quanto o Juliano ganha e tem que jogar no terror e é justamente o que o Pedrinho falava ali entendeu da forma que ele estimula e ele acha que ele não estimula que o que ele faz não estimula a violência então Neto tenha coerência no que você fala seja um cara mais de verdade para de pensar nos seus interesses próprios igual você fica pensando em 2026 e para de ficar tentando pôr o seu amiguinho tentando encaixar ele dentro das chapas para ele fazer parte da diretoria para que em 2026 você possa ser beneficiado então não vem com esse papo não não vem não hoje você quer apoiar o Augusto Mello que bom que bom porque nós também apoiamos o Augusto Mello mas é de verdade não é por interesse não meu irmão a gente não apoia o Augusto Mello pensando em algo lá na frente ou esperando um retorno dele a gente apoia porque acredita que ele é o melhor candidato preparado para poder estar na presidência do Corinthians mas você que lambia o Duílio e abraçava como seu melhor amigo o maior presidente da história do Corinthians hoje você já mudou de opinião e graças a Deus que se você mudou de coração o que eu não acredito porque você não faz nada de coração é sempre por algum interesse entendeu pelo menos você vai estar apoiando hoje um cara certo mas para de ficar buscando apoio por interesse próprio porque você pode se candidatar à presidência do Corinthians em 2026 você tem o direito mas você ganhar é outra coisa eu duvido que você vai ganhar eu duvido que você ganhe duvido muito agora vamos acompanhar fala de outras pessoas que se referem a você assim como o Pedrinho disse que você é um cara que incentiva a violência tem outros caras também que falaram de você e no final o Edilson dizendo que você é um personagem coloca aí é muito ruim o pessoal pediu para você falar do Neto aqui então já que você votou é talvez os maiores seres humanos vivos no Brasil esse é ele só isso o cara o cara o cara faz mal a muita gente muita gente inflama pessoas insulta a violência sabe o que ele faz é uma covardia sem igual sem igual ganha muito bem para isso o que ele faz é uma covardia sem igual não tem limite nenhum porque o Casa Grande fala menos porque tem menos espaço o Neto todo dia batendo nos outros não existe um programa do Neto ah mas ele é personagem as pessoas falam isso as vezes para mim vale menos ainda personagem porque aí você está se vendendo literalmente se você é assim porque você é maluco ele tem uma senhora audiência ele tem uma boa audiência não é tanto como ele fala isso tem informação não não mas por exemplo tem no Youtube não tem pra caralho e sabe o que repercute ele não é burro quer dizer ele é burro porque a pessoa que leva a vida dessa forma é burra o cara vai para a televisão e fala um monte de besteira dos outros assim ofensa o tempo todo sai xingando todo mundo sacou fala um monte de besteira tecnicamente também de bola nossa fala muita besteira nossa o que que os caras acham dele achou ele ridículo só que ele influencia uma quantidade cavalar de pessoas e isso aí vira uma bola de neve sim você cara você força o cara você força o cara a brigar a catar um atleta no aeroporto e tá cada vez pior ele chamou o Davis pra porrada sempre que o Davis não foi eu batei idoso não pode não ainda não não aguenta ainda se chamou aguenta não chamou eu tô aqui desce aí tô aqui na mananagem da porta desce sabe é muito complicado o que ele faz muito complicado muito complicado e me faz mal então quando o craque neto que eu conheço que é o José Ferreira Neto é uma pessoa e ele entra no ar é outra pra mim já é uma mentira e eu não gosto desse tipo de de situação se eu acho que o o neto se ele fosse a mesma pessoa que ele é fora do ar no ar ele ia ter uma aceitação bem maior do das pessoas dos torcedores de todo mundo então a mesma gratidão tá aí tá aí então será que todo mundo é mentiroso neto será que o Edilson é mentiroso será que todos que falaram aí são mentirosos será que todo mundo pega no seu pé porque não gosta mesmo de você quer birra pessoal com você o Edilson eu estive na gazeta no mesa redonda na primeira festa que eu fui convidado o Edilson foi tão simples cara ele passou veio lá foi até a gente cumprimentar a gente a gente nem pressou ir no Edilson o Edilson veio até a gente gente boa pra caramba cara simples e aí você é um personagem porque a partir do momento que você faz fala uma coisa e faz outra ou você se mostra ser esse personagem que você é você já não é de verdade e um cara de verdade não dá pra ser levado a sério porque eu sou isso aqui o que eu sou Edu Oliver aqui no programa eu sou lá fora as pessoas gostam do meu programa porque sabem que eu sou isso quem me acompanha e meus amigos pessoais mesmo que estão comigo no meu convívio do dia a dia sabe que o Edu é assim fala mano o Edu é dessa forma o Edu é desse jeito meu parceiro o Edu é isso aí o Edu vai pra dentro mesmo o Edu fala eu também às vezes vou errar posso ser até incoerente em alguma coisa talvez mas você pode ter certeza que se eu errar em alguma coisa eu venho e peço desculpa agora ficar estigando a violência como você estiga e tira o seu da reta igual você faz depois reclama que o torcedor vai cobrar o jogador no aeroporto no hotel em todo lugar mas é o mesmo cara que fala que o Juliano tem que jogar no terror que expõe o salário dos jogadores então que cara é esse você incentiva a violência assim e aí é como lá no podcast lá que o menino falou e eu me fugiu o nome do menino aqui você entendeu e ele falou você estimula estiga o tempo inteiro essa violência você inflama porque um monte de pessoa compra a sua ideia assiste seu programa e fala é isso é isso e pra você isso é o máximo e você neto se você não sabe a sua maior audiência ela vem do youtube meu irmão não é de quem assiste o programa uma hora da tarde porque esse horário a maioria das pessoas estão trabalhando então a sua audiência vem do youtube e a maior parte das pessoas que te acompanham pelo youtube não são sócios do corinthians então eu não sei até quando a bandeirantes vai continuar te pagando pra você continuar falando esse tanto de besteira que você fala na televisão só espero que você não fale mais a torcida do corinthians porque eu perdi praticamente o programa inteiro hoje falando de você tá falando de você mas foi necessário porque como você diz pau que dá em chico bate em francisco então tá batendo em você agora porque eu tenho peito pra poder bater de frente com você no sentido de argumento tá no sentido de argumento bater de frente vamos argumentar então você falou da torcida do corinthians você falou de quem tem podcast você falou de quem tem youtube se são sócios do corinthians e eu estou te respondendo que esses caras são muito mais corinthianos do que você porque fazem muito mais pelo corinthians do que você que só paga mensalidade e não frequenta o parque de São Jorge então vamos argumentar meu irmão e o que eu falo aqui na tv se um dia eu te encontrar eu falo na sua cara também eu nunca vou te faltar com respeito te amar de vagabundo essas coisas ofender você sua família isso eu nunca vou fazer tá porque a gente tem que respeitar eu posso argumentar com você te chamar de hipócrita te chamar de personagem falar que você não é aquilo que você transmite aí a gente vai pra uma ideia meu irmão igual você veio bater quem é homem na tv pra falar que o pcc tá envolvido dentro das torcidas do corinthians só eu cada um fala o que quer meu irmão se você quis falar problema é seu a gente sabe o que acontece dentro das torcidas só que eu não preciso chegar aqui e ficar falando toda hora porque esse assunto não compete a mim você entendeu analisar eu analiso sim se a torcida tiver errada se tiver fazendo agressividade contra alguém se fizer qualquer coisa do tipo eu vou falar mas tem coisas que não compete a gente tem coisas que infelizmente foge do nosso patamar e até na televisão muitas vezes a gente não pode falar determinadas coisas só que eu também não tenho medo não viu meu irmão não tenho medo não sabe por quê porque eu tenho respeito pelas pessoas que qualquer pessoa que vier dialogar argumentar comigo eu vou ter argumento para dialogar com qualquer pessoa porque eu sei do que eu falo eu não estou falando besteira aqui e eu nunca vou trazer uma informação sem ter a certeza do que eu sei tá então para de ser incoerente para de ser esse cara personagem duas caras e seja um pouco mais corintiano e lave a sua boca para falar da torcida do Corinthians que muitos fazem muito mais do que você pelo clube e indo nos jogos principalmente coisa que você só vai quando está trabalho porque pagar o ingresso do seu bolso eu nunca vi você pagando e nunca tive na arquibancada para saber se você é esse ídolo todo tá então menos baixa a sua bola e seja um pouquinho mais corintiano é isso que a gente tinha para falar do Neto vamos falar agora dos jogos do campeonato brasileiro teve rodada da série B da série A e a gente vai começar mostrando primeiro os jogos do campeonato brasileiro da série B porque de Neto chega e nem o programa desse cara eu assisto mais toca aí o barco tá lá os jogos de sexta-feira Atlético Goianense 1 Ponte Preta 0 e Ponte Preta hein cara que decepção a ponte que decepção a ponte uma campanha tão maravilhosa no Paulista da série A2 e no brasileiro tá lá afundado lá embaixo lá perigando na zona de rebaixamento tá então que tristeza ver a Ponte Preta nessa situação mas se Deus quiser a macaquinha aí vai dar esse salto que eu gosto muito da Ponte Preta tem um time que eu tenho carinho muito grande aí e quero ver a Ponte Preta sempre nos lugares mais altos que ela merece sempre e aí depois ali no sábado Botafogo 0 Vila Nova 3 Havaí 0 Londrina 0 Chapecoense 1 Criciúma 1 Tombense 1 e o líder Novo Horizontino 2 Novo Horizontino que campanha hein esses foram os jogos aí da série B e já tem depois da classificação Eric é isso? Deu um probleminha ali mas se tiver depois da classificação já coloca a classificação da série B também pra gente já falar do Corinthians aí que perdeu no sábado para o Atlético Paranaense um jogo ridículo um jogo ridículo melancólico terrível entendeu? Ah teve mais esses jogos da série B obrigado Eric Mirassol 3 ABC 2 Sampaio 1 Ceará 1 e Guarani 2 Vitória 0 e a ponte preta que é a maior de Campinas né tá lá embaixo o Guarani venceu 2 a 0 porque a ponte é maior que o Guarani e a maior de Campinas coloca aí a classificação da série B Travou ali mas daqui a pouquinho o Eric põe tá obrigado Eric tá aí ó Novo Horizontino líder da série B com 29 pontos em 13 jogos baita campanha do Novo Horizontino seguido pelo Esporte Recife lembra que eu falei há vários programas lá atrás quando o Esporte tava na zona de rebaixamento com vários jogos a menos eu falei ó isso aí é ilusório o Esporte vai brigar lá em cima tá lá o Esporte já subiu e com o jogo a menos tem tudo aí pra tomar liderança o Esporte é um dos times que já subiu assim como eu disse que o Curitiba é um dos que já caiu na segunda rodada o Esporte é um dos que já subiu e o Novo Horizontino caminha passos largos pra isso que seria muito legal ver o Novo Horizontino na série A do Brasileiro o Esporte com 27 pontos seguido do Vila Nova com 27 depois na quarta o Vitória que era líder até algumas rodadas atrás caiu com 25 o Mirassol 25 o Criciúma na sexta com 24 depois o Ceará na sétima com 20 o Atlético Goianien com 20 que começou bem também despencou o Guarani com 19 o Juventude na décima com 18 e virando a página na décima primeiro Botafogo que tava lá em cima brigando lá em cima também despencou com 18 pontos o Sampaio com 16 na décima segunda depois o Ituano com 15 o CRB na décima quarta com 15 pontos a Ponte Preta na décima quinta colocação com 12 pontos em 13 jogos depois o Londrina com 11 a Chapecoense abrindo o primeiro time na zona de rebaixamento com 11 o Havaí com 10 o Tombense com 9 e o ABC com 6 então a Ponte precisa urgentemente ganhar seu próximo jogo pra ir a 15 pontos ali e fugir porque uma próxima derrota e vitória ali da Chapecoense e do Havaí a Ponte pode cair lá pra zona do rebaixamento então essa é a tabela da Série B e agora eu vou mostrar os jogos da Série A pra gente já falar do Corinthians tá aí no sábado Atlético Paranense 1 Corinthians 0 Fluminense 2 Bahia 1 Fluminense com 1 a menos virou o jogo com o time reserva vários jogadores ali o Diniz Poupô e o Fluminense venceu o Bahia Fortaleza 2 Atlético Mineiro 1 primeira derrota aí do Filipão no Atlético Mineiro Cruzeiro 1 São Paulo 0 depois no domingo Palmeiras 0 Botafogo 1 e o Palmeiras jogou bem mas perdeu o jogo né então tem dia que nada acontece até pênalti Palmeiras perdeu mas enfim Grêmio 5 Curitiba 1 que esse pra mim já caiu Curitiba o Santos 2 Flamengo 3 Santos que fez 2 gols no Flamengo no Corinthians não conseguiu fazer nenhum é futebol né e o Corinthians tem um time pior que o do Flamengo então vai entender coisas do futebol Flamengo 3 Santos 2 Bragantino 2 Goiás 0 América Mineiro 1 Internacional 2 esses foram os jogos do Brasileirão e agora a gente vai acompanhar os melhores momentos do Corinthians a coletiva do Luxemburgo e o protesto da torcida do Corinthians no Paraná pagando 200 reais no ingresso e a Rio de Torcedor não tem direito de protestar ah não tem só na arquibancada né ah não mas nem na arquibancada pode porque acendeu o sinalizador então a torcida ela nunca pode protestar nada ela só tem que aceitar tudo tá bom vamos achando Atlético e vergonhoso do Corinthians tá aí ó os melhores momentos do Atlético Paranense mas pro Luxemburgo o segundo tempo foi brilhante foi sensacional acompanha a entrevista do Luxemburgo cara de vitórias veio de uma vitória do Clássico tá é a análise é que o primeiro tempo não foi aquilo que nós queríamos não jogamos bem o primeiro tempo na hora que nós deu uma melhorada saiu o gol deles uma bola parada e isso não é sempre muito bom né uma bola parada mas nós já melhoramos e o segundo tempo foi outro jogo eu fiz uma mudança em função daquilo que eu percebi no primeiro tempo e jogamos no segundo tempo pra poder merecer um empate porque nós tivemos muito mais próximo de fazer o gol do que eles fazer o segundo no finalzinho do jogo ali aí já pega a gente querendo partir pra cima né e buscar o resultado aí fica mais aberto e contra-ataque pra eles né com respeito a análise eu vou analisar dos 10 dias que nós tivemos e aquilo que nós fizemos nas 10 partidas 11 partidas pra trás e que nós fizemos agora então nós fomos muito bem contra o Santos jogamos mal primeiro tempo jogamos muito bem no segundo tempo e nós estamos crescendo se você pegasse a competição como um todo e você jogar 2 jogos fora de casa você conseguir de repente 3 pontos né e virada você conseguir matar o jogo em casa tá dando uma possibilidade se você conseguir 6 é ótimo então eu vou me basear nos 10 dias que nós 12 10, 12 dias que nós ficamos treinando houve um crescimento visível se quiser enxergar isso houve um crescimento visível na equipe quem não quiser enxergar eu não posso fazer nada né mas houve um crescimento visível da equipe na parte física técnica tática emocional nós evoluímos e o resultado de ganhar do Atlético aqui não privilégio eles não ganhar não privilégio do Corinthians outras equipes vem aqui e tem dificuldade da mesma forma como nós tivemos eles jogam pressionando jogam em cima daquilo que eles estão acostumados no campo de grama sintética eles apertam erramos muito no primeiro tempo tanto é que eu mexi no segundo tempo na saída de bola no segundo tempo acho que as mexidas foram boas porque nós começamos a ter uma posse de bola e uma saída de bola quebrando linhas para a gente poder iniciar e chamar eles para o jogo e começamos a ter bastante possibilidade então vou analisar nos 10 dias um crescimento evidente claro da equipe e nós temos aí proposta de se nós continuarmos de repente pontuar fora de casa pontuar em casa bem pontuar fora de casa pontuar em casa a gente vai sair da coisa normal e vamos objetivar aquilo que nós queremos na competição no Xemburgo boa noite Bismarck da Rádio Coringão dentro desse crescimento duas falhas meio crônicas do Corinthians já de algum tempo o Corinthians é um time pouco incisivo poucas finalizações no gol como corrigir isso e a bola aérea o Corinthians tomou mais um gol de bola aérea no campeonato brasileiro é muito difícil corrigir precisa de algum atleta específico para essa correção de bola aérea obrigado é que a gente nunca quer dar virtude ao adversário tem jogadores que tem um tempo de bola bom que chegam forte nessa bola e é virtude deles senão você só bota na falha nossa então isso é uma coisa bem bastante treinada nós também treinamos tanto defensiva como ofensiva aí nós tivemos uma porção de jogos que se nós não tomamos bola parada aí de repente tomamos um gol então faz parte do futebol então não quero aqui tirar o mérito deles não só colocar coisa que nós não estamos isso aquilo até porque nós treinamos bastante é que eu não entendi cara eu falo muito próximo do microfone meu Deus do céu o que falar torcedor corintiano dessa entrevista do Luxemburgo Luxemburgo eu fui um cara que mais te defendi a sua contratação aqui mais te defendi você sabe porque você acompanha o meu history você olhava lá e viu muitos vídeos que eu postei te defendendo só que Luxemburgo de verdade cara eu vou falar uma coisa para você eu nem acho que você é o maior culpado por essa fase do Corinthians porque outros técnicos passaram e não deram jeito nem acho que você é o maior culpado culpado é essa diretoria medíocre que nunca fez nada e não faz nada para fazer o Corinthians mais forte vamos ver depois de julho quando puder contratar mas até agora não fez nada então você pegou o barco andando só que não adianta Luxemburgo você falar a parte física melhorou a parte disciplinar o emocional a torcida quer que tudo isso se dane Luxemburgo a torcida quer ver isso é dentro de campo meu irmão o emocional melhorou a parte física melhorou a disciplina melhorou então por que desde o primeiro tempo contra o Atlético não foi para cima do Atlético então para com esse discurso que não se transforma em resultado porque está andando está andando está andando e nem vou Luxemburgo defender a bandeira que você tem que ser mandado embora porque se mandar você embora agora embora o Duílio jamais teria peito porque ele iria assinar o atestado de competência total entendeu só que não dá para você vir ah nós melhoramos nós melhoramos não dá para o torcedor corinthiano ficar esperando até dezembro para saber o resultado final de um campeonato entendeu para falar não mas nós aí o discurso vai ser qual nós pegamos o time andando nós pegamos lá agora em 2024 vai melhorar não sei o que corinthiano quer saber de resultado agora o corinthiano quer saber de não cair para a série B é de ganhar jogos fazer 45 pontos e comemorar esse é o campeonato do Corinthians fazer 45 pontos e comemorar e não cair para a série B já está ótimo porque lambança em cima de lambança essa diretoria incompetente capacitada de fazer algo de bom pelo clube não cair para a série B já é um troféu e aí a Copa do Brasil é só a Copa do Brasil que aí vai jogar com a América que eu tenho minhas dúvidas se vão passar pelo América Mineiro mas depois numa semifinal com o Palmeiras aí o pau tora não vejo o Corinthians e o torcedor corinthiano não tem nem que se preocupasse se vai ser campeão da Copa do Brasil se dá para brigar por título tem é que brigar para não cair então Luxemburgo pelo amor de Deus para com esse seu discurso ai os números ai o psicológico que se dane tudo isso se isso não for transformado dentro de campo em vitória tá e aí agora a gente vai mostrar a torcida do Corinthians que acendeu o sinalizador lá e tudo mais protestando a 200 reais no ingresso 200 no ingresso fora comida fora tudo imagina o que esse torcedor não passa mas aí ele não pode cobrar ele não tem o direito de ir lá no CT ele não tem o direito de nada né ele não tem o direito né e aí esse torcedor que está lá e pagou 200 pau ele não é corinthiano não se ele não for sócio do clube se ele não for sócio do clube ele não é corinthiano é um bando de hipócritas umas babaquices que a gente tem que ouvir mas coloca o protesto que foi super válido da torcida do Corinthians lá durante o jogo torcida do Corinthians aí acendeu os sinalizadores paralisou o jogo lá e tudo mais protestando a 200 pau o ingresso parabéns parabéns torcida do Corinthians parabéns vocês aí que tem que mostrar indignação mesmo para pagar 200 pau para ver um time ser vergonha desse mostra que não é por eles é por esse escudo aqui é por ser corinthias torcedor corinthiano vai não é pelo time vai pelo clube pelo amor ao corinthias porque esses jogadores não merecem a torcida que tem não merecem a torcida que tem e a torcida do corinthias é sensacional então ela tem o direito de reivindicar e protestar sim e aí está aí a parte da hora que os gaviões acender o sinalizador para mostrar sua indignação e mesmo com esse time melancólico a torcida viaja para acompanhar queria saber se o neto estava lá será que o neto estava aí vou ligar lá para a rapaziada lá nos gaviões lá para saber se o neto estava ali na arquibancada que ele deve ir para caramba nas caravanas também e aí está ali o gaviões da fiel fazendo o protesto contra esse ingresso obrigado Eric tirou o GC ali o gaviões da fiel está ali a camisa 12 do lado torcida do corinthias fazendo lá o protesto contra essa palhaçada do ingresso caro é isso aí gente esse foi o programa Voz das Arquibancadas infelizmente a gente não tem mais tempo pode fechar aqui Eric obrigado infelizmente a gente não tem mais tempo para poder falar dos outros temas teve o Botafogo que ganhou que para mim é o cavalo paraguaio mas ganhou do Palmeiras dentro do Allianz Parque não é fácil o Palmeiras perdeu duas aí está aí a classificação do Brasileirão ainda dá tempo o Botafogo lá líder com 30 pontos Grêmio 23 Flamengo 22 e o Palmeiras que caiu 22 depois Fluminense 21 Inter 20 Bragantino subiu 20 Fortaleza 20 nono Atlético Paranaense depois seguido do Atlético Mineiro com 19 o São Paulo 11º com 18 Cruzeiro com 17 o Santos na 13ª com 13 virando a página ali o Bahia na 14ª com 12 o Corinthians com 12 o Cuiabá com 12 o Goiás com 11 o América com 8 o Vasco 6 e o Curitiba 4 América o Vasco que joga hoje com o Cuiabá e aí a gente vai no decorrer da semana aí trazendo mais informações para vocês obrigado a todos que nos acompanharam até aqui fiquem com Deus obrigado mesmo pela audiência pelo carinho pelas mensagens no Instagram um abraço a todos vocês e se Deus quiser nos encontraremos aqui na quinta-feira para falarmos muito mais de futebol de Corinthians e de todos os outros clubes aí um abraço a todos vocês e nos encontramos na próxima quinta-feira com o programa Voz das Arquibancadas até lá fui do 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 o